TV Argentina tentou humilhar ambulante brasileiro nas praias do Rio de Janeiro. E aí, quem é melhor de embaixadinha? O Brasil do Hulk ou a Argentina do Messi? Com a bandeja vai fazer? 73! 50, 50! 53! 60! 60, né? 60 con a bandeja! Tira a arena, cheiro, tira a arena! Brasil! 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 Por favor!